O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Quarta-feira, dia 11 de fevereiro, reunião do Conselho de Educação. Dá um gás aí nos membros. Presidente do Conselho, senhor Ismael, bom dia, tudo bem? Bom dia. Essa é a primeira do ano? Essa é a primeira do ano. Primeira reunião do Conselho de 2015. Senhor Ismael, estão todos os membros aqui do Conselho? Não, estão só a maioria. A maioria? Isso. Então provavelmente já deu coro. Sim, já deu coro. Senhor Ismael, como que o senhor recebeu a notícia de que os professores não tiveram bônus no 2014? Olha, doutor, esse é um assunto diretamente da Secretaria. A bonificação é uma sobra de dinheiro. O Conselho vai se manifestar através de ofício, pedir as explicações das prestações de contas. E quando tivermos a resposta, a gente passa para a imprensa tranquilamente. Foi feito algum investimento na educação para que esse bônus não seja repassado para os professores? Olha, teve várias compras de materiais, de rotina, alguns investimentos em reforma, mas a gente tem que ver o balancete geral. Porque é o que eu falei, o bônus é uma sobra do recurso que vem basicamente do Fundeb. E aí a gente tem que observar o que houve se houve essa sobra para que haja a bonificação. Te surpreendeu o fato do prefeito ser professor e não ter bonificação para os professores? Eu acho que isso daí é uma outra situação. Hoje ele é prefeito, né? Ele é professor na sua carreira profissional, mas hoje ele é prefeito. E o fato dele ser professor e não dar bônus para os professores, o que você acha? Que a sensibilidade de ser um professor não tocou? Eu não sei se isso toca a ele. Não posso afirmar isso, essa é a parte dele, né? Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações e um bom dia. Obrigado. Obrigado. Agora é só a vitória. Agora é só a vitória.